Rapaz do céu, olha só a dívida que o marido da Ana Hickman pegou no banco, olha Ana Hickman e Alexandre descobriu 46 processos com valores totais de 15 milhões de reais Caraca, moleque Segundo o Léo Dias aí, né, puxaram lá, um grande banco puxou lá, né, uma dívida Ele pegou 300 mil reais e daí não pagou o banco, foi puxar lá, né E descobriu que tinha 46 processos no nome dele E quem paga é ela, porque vai pro nome dela Ou seja, mais de 15 milhões de reais em jogo Em jogo, segundo aqui tá em jogo, mais de 15 milhões de reais em jogo Ou seja, em jogo não é que ele jogou, é em jogo que tá devendo Caraca, mano, então, segundo os repórteres aí, o cara falhou como marido e falhou como empresário Cara, meu Deus, 15 milhões de reais Meu Deus do céu, e eu aqui sobrevivendo com 3 mil real Meu pai, tem gente que tem tanto e não sabe dar valor, né Mas, meu pai amado, olha, muito dinheiro Ela vai ter que trabalhar mais uns 30 anos pra conseguir pagar isso, né É, dependendo de onde ela for trabalhar Porque ela é uma boa apresentadora, né Então, assim, dependendo de onde ela for trabalhar Se ela ganha, sei lá, 600, 700 mil reais por mês Ixi, vai trabalhar a vida toda pra pagar esses 15 milhões Apesar que quando você vai pagar uma dívida assim, né É... Diminui o valor, né Será que ela vai ter que fazer aquele mutirão que o Lula fez lá? Como é, o desenrola? Não, 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 não Obrigado.